Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu quero trazer mais um daqueles vídeos que a gente faz desde o Forza Horizon 4 que é de comparações. Hoje eu quero comparar o pneu semi-sleak com o pneu slick de corrida. Antes da gente começar, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas de configuração de tonagem, assistência e eventos sazonais aqui no Forza Horizon 5. Tem uma lista de dicas aí na descrição do vídeo ou fixado nos comentários, fica ligado. Aqui na parte de configuração de tonagem, principalmente aqui na questão de pneus, tem uma coisa que a gente questiona muito desde o lançamento do jogo. Que é a questão da diferença do pneu slick de corrida com o semi-sleak. Para quem conhece as dicas de configuração de tonagem que está aí na descrição, quem é velho aqui do canal, sabe que a gente gosta de olhar os parâmetros de aceleração GS laterais. E a gente sabe que aqui o pneu semi-sleak e o slick de corrida não tem diferença de numeração. Então a gente vai fazer um teste de desempenho, eu vou colocar 10 voltas que eu acho que é o ideal para a gente extrair o máximo do carro, ver se a gente errou em alguma volta. Com a mesma característica do carro de potência e não vou mexer na pressão dos pneus também, porque senão ele vai dar diferença mesmo. Só para a gente ver a real diferença. Porque aqui, se a gente olhar aqui, eu estou utilizando o pneu slick de corrida e comparando com o pneu semi-sleak, não tem diferença de acelerações GS laterais. Mas, por exemplo, se eu coloco o pneu semi-sleak, aí quando eu vou sair, aqui está mostrando que há uma certa diferença. Só que eu estou vendo aqui que a diferença não é tão alta, porque os dois compostos estão com 2,1 de acelerações GS laterais. Porém, se fosse uma diferença de 1.8, seria muito grande. Mas não quer dizer que não temos diferença aqui. Ali está mostrando que realmente tem uma certa diferença, só que o Forza não trouxe esses números para a gente. Então, nesse caso, quando você for fazer uma configuração de tonagem e você ver que o seu carro não está com aderência legal e você colocou o pneu semi-sleak e não ficou bom, eu recomendo que você coloque o pneu slick de corrida e faça um teste. Tire um pouco da potência que você colocou. E o pessoal que joga com o carro tração traseira também está utilizando muito o pneu slick de corrida, porque a gente precisa da máxima aderência possível. E não se esqueça de utilizar todos os compostos, olhando acelerações GS laterais. Mas muitas vezes a gente usa muito esse pneu de rally aqui, porque ele abaixa o nível do carro, não perde tanta aderência e ainda dá para a gente colocar mais peças. Por exemplo, esse pneu de rally aqui, se eu colocar ele, está vendo que quando eu saio de 2,1 de acelerações GS laterais, ele cai para 2,0. Ou seja, a diferença aqui já é maior. Então, aqui realmente eu estou perdendo muita aderência. Você está vendo que tem uma diferença, só que o pneu semi-sleak para o pneu slick de corrida, a diferença não é tão grande, mas há uma certa diferença ali. A gente tem que considerar isso, só que o Forza não trouxe os números para a gente. Tem essa questão também do pneu off-road. A gente sabe, quem é experiente aqui no Forza, a gente gosta muito de olhar essa questão aqui de off-road ali. A gente não olha acelerações GS laterais para quando a gente vai fazer uma configuração de tonagem de um carro de rally. Porque acelerações GS laterais, se eu for olhar desse pneu de rally e comparar com o pneu off-road, a diferença é muito grande. E a gente sabe que o pneu off-road, que é esse composto de pneu de rally aqui, ele é muito melhor na terra do que esse outro pneu de rally aqui. Então, é questão de testar o carro também. Esse pneu de rally aqui, eu gosto de utilizar ele em assalto, pista mal-olhada, quando ele tem aderência para carro de corrida. Já esse aqui, eu uso quando eu vou correr na terra. Pneu de neve, eu não lembro de ter usado. Até pneu de drift, a gente usa em alguns carros, porque ele tem uma certa aderência. Então, você tem que olhar essa questão de acelerações GS laterais nesses pneus aqui que tem numeração. O pneu semi-sleak, pneu de drift, eu acho que tem um número bacana. E o pneu de rally tem um número bacana. Agora, esse pneu aqui, slick de corrida, e esse pneu off-road aqui, eles não tem numerações. Então, esse off-road aqui, está vendo? Off-road 5,9. E esse aqui, off-road 5,6. Está vendo que esse aqui, na questão de off-road, é melhor do que esse? Então, se você for levar para a terra, é melhor você levar esse aqui. Lembrando que a configuração dessa BMW aqui está compartilhada, essa cor dessa BMW ficou muito top. Eu sei que muitos vão perguntar, né? De quem é a cor desse carro. O nome do criador dessa cor está compartilhado. Eu tentei fazer essa cor aqui, eu não consegui. O nome dessa cor é Nardo, tá? O nome do criador está aí embaixo da descrição. É só baixar depois. Então, se você achou que minha explicação foi rápida demais, dá uma olhada novamente, tá? Não esqueça de testar os carros para você ver a real diferença. Agora, eu vou trazer para você umas 10 voltas que eu fiz com essa BMW, com pneu slick de corrida e com pneu semi-sleak. Para você ver qual que é a diferença de tempo entre elas. Eu coloquei 10 voltas, né? Para trazer uma comparação justa. Porque se for poucas voltas, não dá para a gente ver o máximo que a gente sai do carro. Eu coloquei 10 voltas, né? Para trazer uma comparação justa. Então, como você viu aí no vídeo, eu dei 10 voltas, só que eu acelerei, senão ia ficar muito grande. O pneu semi-sleak, os parâmetros deles estão ocultos e deu para a gente ver que a gente tem uma diferença de 1 segundo. Então, se caso você colocou o pneu semi-sleak no seu carro e ainda você não atingiu uma aderência que você gostaria, é bom você testar o pneu slick de corrida para você ver se você consegue uma aderência boa para o seu carro. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver outras comparações, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link da Global Cards também, para você aproveitar promoções de assinatura de Game Pass, Live Gold e promoções de jogos mais barato que na loja da Xbox. Então, até o próximo vídeo.